Olá meu povo, estamos aqui para mais um vídeo minha gente Resolvi começar esse vídeo agora porque a gente está aqui no final de tarde Está numa tardezinha, o meu expor está aqui roçando um pedaço de mata aqui em cima Logo em cima do cercado de Bela mais Chica Eita, o vento está forte, espero que não esteja atrapalhando E estou aqui com a minha turminha, Bebeloso, Bebelota, Chica e os filhotes de Bela Não sei se vocês estão vendo Aí eu estou apanhando a última fava Porque já está muito seco os pés E quem está comendo aqui agora é as Bebelota Aí agora eu vou apanhar a última fava E vou mostrar um pouquinho da nossa tarde para vocês E da nossa noite, está certo meu povo? O microfone está enganchando ali Espero que vocês gostem do vídeo Seja muito bem-vindo a mais um vídeo E um boa tarde aí meu filho, bem alto Boa tarde pessoal E o nego está lá embaixo o nega Está todo mundo por aqui Gigi está lá embaixo na casa, vocês vão dar para vocês verem lá Deitadinho Deixa eu mostrar o resto da turma aqui Belo está ali Bebelota está deitada E Chica está aqui bagunçando Apanhando minhas fava primeiro que eu Porque ela come, viu minha gente Por isso que eu vou apanhar as últimas agora Porque senão quem come é ela Ela come tudo Está doidinha para ir para a macaxeira Mas não vai E esse aqui é o nosso mundinho Nosso cantinho aqui E onde esse homem está Os pintinhos estão do lado Ele vai botar fogo nesse mato aqui Para o capim ser mais novo Mas eu acho que não vai pegar não Porque ela acabou de roçar Certo? Então é isso Por aí é cheio de pintinho E volto Deixa eu voltar aqui para vocês Eu vou apanhar aqui a fava A última fava Porque o restante dos pés Que vai comer é Chica Ela está ali comendo já E vamos plantar mais Vamos plantar mais Em outro lugar Em outro setor Porque aqui é o setor deles E vamos hoje fazer uma jantinha Aqui sempre Vou arrancar a macaxeira Aqui onde vocês estão vendo Atrás de mim Vamos arrancar a macaxeira Hoje para a gente comer Eu nem sei ainda O que a gente vai fazer Que mistura Mas o que combina mesmo Com a macaxeira É peixe Viu minha gente É uma delícia Peixe salgado Mas se não tiver o peixe A gente come a carne também Certo? É E está dizendo que é peixe e charque Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Vamos passar uma noite Mais uma noite aqui Amanhã de manhãzinha Eu vou tentar me acordar muito cedo Para filmar amanhecer aqui Para vocês Está certo? Então seja muito bem-vindo Meu povo Deixa like Se inscreva E seja muito bem-vindo Aqui no nosso cantinho Certo? Bora lá Apanhar a fava Olha os pintinhos Olha minha gente Está pegando Porque esse mato é seco Cheio de espinho Aí tem gente que diz assim Ana Não bota fogo no mato não Que é para criar estume Minha gente O que tem mais aqui É estume, né Isso aqui é espinho Isso aqui é tão ruim É resto de sabiá As garrancheiras de sabiá Ele está botando fogo aqui Eu vou apanhar minhas favas Viu? Olha Olha Gente Pense numa tarde Abençoada Ontem eu não vim Hoje a gente está Numa segunda Ontem eu não vim Ele está fazendo toda a limpeza Aqui por causa do capim Que é para nascer capim Para aquela turma ali Aqui é onde era a fava Aí eu estou apanhando A última fava A chica está mais fechada De que eu Ela vai na frente E ela pega as vargens Como os carocinhos Como se estivesse comendo amido Que ela ama Aí essas daqui Não tem futuro mais A gente vai ter que apanhar As que tem Vou levar para alguém Que a gente já comeu bastante E vou Prantar mais Em outro lugar Né minha gente Renovar o prantinho Da fava Tudo seca Olha a chica Uma fava Viu? Está medonha Procurando as vargens Da fava Olha quem está aqui Que não deixa Não deixa A mim só Nego Né E é isso Meu povo E o fogo Está uma maravilha Do céu Sim como eu estava dizendo A gente passou um dia Sem vir para aqui A gente não Eu passei um dia Sem vir para aqui Parece que foi um tempão Viu minha gente Vai murchar O pé de fava ali Mas também não tem futuro Mais não é Dos pés de fava Mas que já ali Está olhando já Que já ali Depois da chuva Tem que renovar Para plantar outra Agora Aí eu estou aqui Apanhando minha fava Minha gente Catando o restinho Que tem Já tem bastante Por aqui Ali Tem bastante Estou apanhando aqui Tem bastante Fava Essa fava rendeu muito Viu? Ela bota bastante E ela Essa daqui é muito boa Ela mesmo seca Ela é gostosa Não tem amargor nenhum É uma delícia Essa fava O nego está aqui Né nego E ele continua Aqui fazendo Roçando Já roçou essa parte Ainda está no finalzinho De tarde E os pintinhos Estão tudo animados Para comer Os bisourinhos Né Adam Que com certeza Atene esses matos Aí já vai botando Lá no fogo E essa turminha Está aqui Tudo comendo Daqui para ver os patos Olha os patos lá Estão indo para o lago De mansinho Eles tem medo Eles tem em cima De ir para o lago Porque os peixes Que estão no lago São os peixes grandes E os peixes Faz muito barulho Eu acho que é isso Porque não faz questão De estar no lago Eles só ficam por ali Minha gente Está aqui a pouco Se não der tempo Hoje Vou mostrar amanhã O pé de jabuticaba Aqui está com oito dias Que a gente plantou No sábado Foi no sábado Foi oito dias Já tem fruto E já está cheio de flor Vou mostrar para vocês A gente já vai arrancar Uma caixeira aqui Para a gente tomar café Uma boinha Está vendo Fumaça Viu minha gente Está ficando tudo limpinho Eu estou aqui No último pé de fava Estou no último Estou terminando já Dá um cozinhado bom Que ela seca Ela rende Aí agora o capim Renova E fica bom Para eles comerem Eu trouxe o bebeloto Para cá Porque aqui tem um pouco De capim Verdinho Para ele comer Aqui a tarde O resto da tarde O restinho não é bebeloto O bebeloto Está ali comendo Aí já já Ele termina aqui Para a gente arrancar Uma caixeira Viu meu filho Vou buscar a inchada Para arrancar uma caixeira Não precisa Precisa a inchada Para arrancar uma caixeira Precisa Pô Eu vou buscar Vou levar a fava Põe a fava aqui Minha gente Aí eu vou levar Para a minha irmã Que ela pediu Dar um cozinhado Porque fava seca Rende E eu vou lá embaixo Agora pegar a inchada Para subir Para a gente arrancar Uma caixeira E a gente já vai Se organizar Alimentar os bichos A gente vai gravar Um pouquinho aqui Da noite Da nossa janta Bem simples Que vocês já sabem Olha A dos patos Chegou lá no lago Agora Estão lá na beiradinha Será que eles vão entrar? Eles passam o dia ali Né? Eles tem medo De entrar, né? Apoia isso Meu povo Bora lá Vou buscar a inchada Olha o mato No chão que queimou Vou buscar a inchada Para a gente arrancar A macaxeira Puxa de fava, viu? Então Então Meu povo Vim buscar a inchada Para arrancar a macaxeira Olha quem está aqui O casal Eles vão lá Ficam lá Um pouquinho na beiradinha Nas bananas Naquele Naquele corre Aquela água Que corre até no lago Mas em um lago Ele não entra Gigi balançando aqui O tripé Viu minha gente É Gigi que está aqui Que ele gosta De se enfregar No tripé E eu fico vindo E ele fica vindo também Né Gigi Aí eu vou pegar a inchada Aqui para nós Subir Peguei a inchada Aqui Viu minha gente Vou subir aqui Eles são um pouco Meio cirmados Mas eles não são Tão brabo não Queria até botar Um nome nele Minha gente Nela e nele Mas eu não tive ideia Ainda não Viu Aí eu vou por aqui Vou por aqui Subir aqui Olha uma já Que ele trouxe para mim Já que é mole Viu Amanhã Uma delícia Hoje de manhã Já está tarde Hoje já está tarde Vou subir aqui Macaxeira A gente vai arrancar Aqui mesmo Quando a gente arrancou Na última vez Né Uma delícia Pense São uma das melhores Noites É quando a gente Fica aqui Quando a gente Pode ficar aqui Olha os pintinhos Eles amam Uma terra mexida Viu É mexer Eles encostam Olha a quebrasa Está bom mesmo De assar É uma carne Viu Que pintura Está quente aqui Viu Aí eu vou Arrancar Macaxeira Agora Aí quando eu descer Eu organizo ali A casa das Belas Boto ração E água E venho e solto elas Porque se for tirar elas Já dentro do cercadinho Para botar aqui Tem que ser na corda Aquele dali Já faz um Já faz um estrago Viu minha gente Nas lavouras Aqueles dois ali E Belo Não perde tempo não Né Belo Belo está enchendo É o bucho Bora meu filho Arrancar Macaxeira Vai roçar tudinho É Acho que ele só vai sair dali Quando ele terminar Porque ele é desse Viu Já subi aqui A serra Estou esperando ele Viu minha gente Limpar Roçar ali Porque sair Acho que ele só vai sair daqui Quando ele terminar tudo Mas falta pouco Já roçou tudo Aquela parte já está tudo limpo Falta só tombar aqui Falta só tombar esse monte aqui Vai lá para o fogo Sentar um pouquinho aqui Para esperar É o jeito Vou esperar aqui Viado Vou esperar aqui Para arrancar Macaxeira Hoje ouviu Vamos lá Vamos lá. Até tu bebeloso, curioso. Ó, bebeloso. Gosta, viu? Para, bebeloso. Olha, minha gente, bebeloso. Bebeloso, vai tomar comer, bebeloso. Para, bebeloso. Para. 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 Para de alingar. Você que é alingar, é? Você não tem vergonha não, menino? Para de comer, é? Está mordendo. Você é cachorro, é? Você é cachorro, é? Você está de alingar, é? Você está de alingar, é? E tu, branquinho? E está todo mundo querendo mexer com eu hoje. Está todo mundo querendo se atrepar em mim hoje. É o que, hein? O que é que você quer, hein? O que é que você quer, hein? Já viram, minha gente, uma coisa dessa? E o branquinho está aqui, só querendo se atrepar. Eles gostam de atrepar na gente. É o que é que você quer, hein? Mercurioso. Você quer o que, menino? Meu povo, já arroçou isso tudinho, já começou aqui. A falta é só tombar aqueles dali. E agora ele veio arrancar a macaxeira. Arrancar a macaxeira aqui. E a fumaça, hein? Ainda bem que não arde no olho do povo, né? Ainda bem que a fumaça não vai arder no olho do povo que está assistindo. Porque se arder, se... Vai se comprar o muro soca. É. A põe hoje não vai ter muro soca não, né? Mas geralmente não tem muita muro soca não, né? Daqui à noite. Que benção, né? Acho que não. Acho que não ficou nenhuma não dentro. Está todas aí. Só ficou um pedaço aqui. Está bom. Está ótimo. Isso ainda é muito para nós, né, Ado? Muita macaxeira. Deu boa, não foi? É, tem uns bichos. Então, vou lá organizar para a noite. Então, meu povo. Acabei de chegar aqui. Fui pegar o facão. Porque eu vou tirar minha macaxeira aqui do talo e vou buscar a lenha. Estou gravando para vocês a nossa rotina normal aqui do... Da tarde, né? Vou buscar a lenha porque eu estou sem lenha ali. Coloquei a luva por causa da lenha, porque a lenha tem espinho. Eu vou deixar minha macaxeira aqui. E vou organizar a casa das belas para elas virem para casa. Botar ração, botar água. Já varri desde cedo. E depois já vou descascar a macaxeira e vou botar no fogo para a gente tomar café. Vai ser a nossa jantinha de hoje. Uma delícia. Agora eu vou buscar a lenha, viu, minha gente? A lenha eu vou pegar aqui, ó. Que ele foi, desmanchou a cerca e deixou essa lenha aqui. Eu vou cortar num tamanho bom para levar para casa, porque essa lenha é bem boa de fogo. Deixa eu só organizar aqui, certo? O tripé aqui. Ele está lá em cima terminando o serviço de roçar todo o cercado. E eu vou aqui preparar essa lenha. Tudo sequinho é muito bom para o fogo. Aí parta um tamanho bom que acaba debaixo do fogão. E é isso. Tudo sequinho, ó. Tudo sequinho, ó. Isso daqui tem espinho. Mas é muito boa de fogo, viu, minha gente? É muito bom, viu, cozinhar na lenha. Sem gastar nada. É ótimo. Aí eu corto assim tudo... O tamanho bom que acaba debaixo do fogão. Então, meu povo, terminei de cortar aqui minha lenha e ele continua ali em cima. Terminando ali o... O roço vai ficar tudo limpinho ali, viu, minha gente? Eu nem mostrei o antes para vocês. Se eu tivesse mostrado, vocês iam ver. Mas acho que deu para ver aí. Aí eu vou levar, vou botar lá debaixo do fogão. Aí sempre a gente bota. Dá para cozinhar hoje e amanhã, eu acho. Né, Aldo? Então vamos lá, meu povo. É valendo. Agora é só armazenar aqui. Embaixo do fogão. Deixa eu só passar aqui o meu povo. Digitar aqui, né, de mim? Esperando. Daqui a pouco o fogo está aceso. Para fazer tudo que você quiser. Mas bem, sem gastar nada, né, meu povo? Então, meu povo, estou aqui com a bacia de ração. Misturei. E vou colocar a ração aqui porque o Aldo vai soltar eles. Para eles virem. Porque no cheiro da ração eles vêm e se embora. Eles estão na corda. A gente tira isso para fora, a gente tem que ficar na corda. Se não, as lavouras já eram, viu? Aí já coloquei a água. Desde de manhã, logo cedo, dou uma limpadinha básica. Minha gente, olha a minha lâmpada, onde está? Minha lâmpada solar está aqui em cima da terra. Aqui, ó. Desde de manhã para carregar. Aí agora eu vou abastecer o coxo aqui com ração e o Aldo vai soltar eles. Pode soltar, viado. Pronto. Já abasteci aqui. Agora o Aldo está subindo para soltar porque ele já roçou, minha gente. Já roçou toda essa parte aqui. Ficou tudo limpinho, ó. Aí vai soltar, tirar as cordas porque eles vêm direto. Entra pela portinha aqui. Vem direto para a ração e já fica aqui para a noite. E é isso. Todo dia a nossa rotina é essa. E ficou tudo limpo. Ele botou todo o espinho ali no fogo. O fogo limpou tudo. O belo vai direto para a idade fêmea, o belo. O belo não pode não ficar sem corda. Porque a gente fica sem poder controlar ele. E o galo está cantando, vocês estão vendo, né? Então vamos embora. Agora eu vou cuidar de cascar a macaxeira. De cascar a macaxeira para a gente fazer a nossa jantinha aqui. E amanhã de manhã eu termino o vídeo para vocês. Olha, já vem a turma. Eita, o fogo, menino. Não vai se queimar, não. Eles têm medo de fogo, não, né, Ado? Eles têm medo de fogo, não, viu? Todo mundo para o coxo. Bela vem atrás de mim pensando que eu estou com a bacia da ração. A ração está no coxo. Tirar a corda, viu, minha gente de Bela? Eita, a Chica ficou aperreada, a Chica. Eita, olha o medo do fogo. Chega, Chicosa. Tirar a corda deles. Chica foi com sede, não foi, Chica? Aí eu tiro a corda e deixo as cordinhas aqui, ó. Porque aqui elas, esses daqui passam a noite livre, né? Só mamando. Olha o outro, não está em cima do coxo de Chica. E Chica vem comer mamãe, viu? Pronto, aqui está tudo certo. Agora eu vou pegar a minha lâmpada que está aqui. E já está pronto, passou o dia todinho aqui carregando. Vou me embora agora, cuidar do restante. Agora eu vou descascar a minha macaxeira e botar milho para essas belezas aqui. Esse casal aqui. Estão atrás de milho, porque eles não comem ração. Eles gostam de milho. Vou pegar milho aqui. Será que eles não querem comer? Não, ó. Os pintinhos também gostam de milho, né, Álvaro? Olha, eles comem milho bastante, né? Só que ração eles não gostam. Interessante, né? Então é isso, meu povo. Quem está querendo comer os milho também é os pintinhos. Mas eles estão acostumados a comer ração. Então já baixei o galinheiro agora também, né? Baixei o galinheiro e dá ração aos peixes. Já deu. Pô, está bom. A poeira vai fazer a janta agora, viu, meu povo? Então, meu povo, estamos aqui. Já coloquei. Olha o barulho da noite. É muita agia. Olha a agia lá embaixo no açude. E o barulho da noite é sapo, grilo. É uma assim, parece que você está em uma festa. Cada um com seu cântico. Eu já coloquei a macaxeira no fogo. Já coloquei gigi manego doidinho aqui atrás de ração. Porque eu trouxe ração para a negua. Trouxe ração para a negua. Trouxe ração para a gigi, que estava bem pouquinho o dele. Aí já estão aqui atrás. Aí eu vou assar esse peixe aqui, ó. Que ele quer peixe. Meu esposo quer peixe hoje com a macaxeira. O peixe é salgado. Aí eu vou dessalgar para assar, para a gente comer com a macaxeira. A minha macaxeira já está no fogo. A minha lenha, minha gente, como é boa. Uma maravilha, viu? Então é isso, meu povo. A janta da gente é bem simplesinha, certo? O meu esposo está por aí, dando uma ronda no sítio. Quando a gente fica aqui à noite, ele fica para isso. Ele rola tudo direitinho lá no galinheiro. Porque às vezes, assim, aparece alguma coisa estranha, assim, nas telas. Como se um bicho forçasse as telas. Aí ele está prestando atenção. Disse até que era para me falar baixo. Para não me espantar. Ele está lá vigiando. E a lâmpada, ela apaga com o claro da luz do celular, viu, minha gente? Mas pense como é boa. Olha, que maravilha. Deixa eu mostrar aqui. Coloca ela durante o dia. Para carregar. A noite ela está assim, olha. Bem boa. Certo? Aí eu vou fazer minha jantinha, o cafezinho. E vai ser o jantar de hoje, certo? Vem, Gigi. Aqui é o teu. Tem que comer o teu. Vem, nego. O teu, nego. Vem. Então, todo mundo fica jantadinho, né? Os bichos, os galinheiros e os outros, todo mundo está abastecido. E agora só falta a gente. Gente do céu. Olha os cânticos dos bichos. Pegar um pano aqui, viu. Sobre as minhas panelas do fogo. Já está pronta. Minha macaxeira já está pronta. Colocar a salida para o bichos. Minha macaxeira. Pronto. Agora eu vou assar o peixe. Olha os cânticos mesmo, está por aí. Não apareceu. Vou assar o peixe, que eu já dessalguei. Botei em outra água. Bastante água. Depois cortei. De um enxugadinho aqui com pano. E agora eu vou assar. Certo? O meu café está lá atrás, meu café. E agora eu vou assar. E agora eu vou assar. Olha o meu peixinho, minha gente. Ele gosta assim, quando ele fica bem crocante. Seguindo, deixa eu quebrar. E agora está bom. Vou botar meu café para fazer aqui na frente. E vou tomar, porque eu estou com fome. Minha gente, aqui a gente dá fome. A noite a gente fica acabado de fome. E também dá sono. Então, no começo, deixa eu dizer aqui para vocês. Eu gosto de falar, olhando para vocês. No começo, quando a gente vinha dormir aqui, eu passava muito tempo para dormir. Mas agora não. Agora essa hora ainda é cedo. E eu fico querendo já comer para dormir. Porque durante o dia a gente se esforça. E dá muita fome e dá muito sono. É com medo de dormir. Eu vou tomar café, porque o meu esposo não sei que hora que ele vai chegar. Se eu chamar ele, ele vai atender. Mas eu sei que ele não goste, porque vai espantar o bicho que ele está esperando. Ele está tentando ver que bicho é que está chegando por aqui. Que está forçando a terra do galinheiro. Aí eu não sei se ele vai ver esse bicho hoje. Certo? E eu vou tomar café. Vou tomar café. Eu vou ter minha macaxeira para esfriando. Olha, meu café já ferveu. Eu vou tomar café agora. Eu vou esperar ele. Se ele não vir logo, eu vou dormir. Vou sim, né não, nego? Eu vou tomar café agora. Já coloquei a minha macaxeira e a dele. Para esfriando aqui, olha. Delícia. Agora eu vou comer o meu peixinho com macaxeira. E dormir. Meu café já está fervendo. Para não tomar café, eu só gosto de café assim, bem quentinho. Quentinho, saindo do fogo. Não dá um medo de botar café quente nesses copos. Ele não aguenta. Aí para o meu esposo, eu vou deixar o café esse ano, porque ele não gosta de café quente. Eu amo. Para mim, café só é bom se for quente. Aí eu vou tomar meu café aqui e vou esperar ele. Certo, meu povo? Bota um café maior, meu povo. Bota um café maior, a delícia da roça. Gente do céu. O homem rondou até agora. Vai dar oito horas. Já é sete e pouco. Eu já comi. Ele chegou agora para comer. Vocês estão vendo um vulto aí? Esse vulto aqui. Fala aí, meu filho, com o pessoal. Boa noite, pessoal. Minha gente, olha. E ele me chamou para me ver a lua. Aí eu vim ver a lua. E vim mostrar para vocês. Eu não sei porque ela está saindo tão tarde. Já se cobriu ali atrás de um pé de... Olha lá a lua, minha gente. Olha lá. Sai de tempo. Ela está atrás da serra. Olha lá a lua. Linda. E ele foi também procurar onde é que os patos dormem. Lá na beira do lago, debaixo de um pé de coco. Eles dormem. E o bicho, não apareceu o bicho hoje, não. Não foi meu filho. A noite está clara. A noite está clara, ele está dizendo. Bora tomar café. Está chegando no abrigador. É. Aí ele vai sempre vir para vigiar. Gente, que lindo. A gente está aqui, eu e ele. Vendo a lua. E ele agora vai tomar café. Olha que linda a lua. É oito horas da noite e a lua está assim. Está bem claro por aqui, minha gente. Aquele cerdão lá é o vizinho. O céu. Eita, que noite. Olha lá, dá para ver até as árvores. Eita, meu povo. Noite maravilhosa, viu? Parece que tem uma orquestra de sapo. E é isso, meu povo. Ele vai tomar café. E amanhã a gente volta aqui mais para vocês. Então, meu povo. A gente, depois que viu a lua, voltamos aqui. Ele vai tomar café agora. Foi a hora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem a hora. Da noite. Oito horas. Agora são oito e um. Oito horas. Tomar café, pessoal. Tomar um cafezinho agora. Eu deixei o café dele aberto para esfriar mais. E é isso, meu povo. Até amanhã, viu? Amanhã de manhã. Amanhã, amanhã eu gravo mais para vocês. Certo? Bom dia, meu povo. O dia acabou de amanhecer. Os pássaros estão anunciando que o dia está brilhando. O sol não apareceu ainda. Os pintinhos já estão de pé. O gado, desde mais do gado aqui, canta. Já era escuro ainda quando ele começou a cantar. O gado, desde mais do gado aqui, canta. O gado, desde mais do gado. E aí Amém. Bom dia, meu filho. Bom dia, pessoal. E essa roupa aí? Uhum. Desatacada. O galo do vizinho cantando. O nego já chegou por aqui. O bebelota já está de pé. Está no lago, é? Não, não. Hum. Bom dia, bebelota. Amigo. Ah, o Toco manceu. Olha ontem, ele fez todo esse trabalho ontem. Deixa eu tudo limpinho aqui. Botou fogo aqui. Aquilo é a Gigi que está lá em cima, é? Após o Gigi está na caça, sabe? Gigi. Aí, o Toco manceu com fogo ainda pegando, ó. Queimou tudo. Olha a Gigi lá na caça. Olha a Gigi lá, minha gente, na caça. Bom dia, bebelota. Como você passou a noite, minha nega. Eita, nega boa. As bebelota bonita. E cadê os seus meninos? Já vem. Já vem os meninos ali. Bom dia, menino Tavesso. Já vem. Eita, né? É. Ära o velho. Eita, queimou. Eita, queimou. A gente já vem. A gente vou conversar com o empatele. Eita, queimou. Eita, queimou. Eita, queimou. Eita, queimou. Eita, queimou. Eita, queimou. E os patos estão lá Na beira do lago Na beira do lago Vamos abastecer o galinheiro Que aqui O povo acorda cedo para comer Aí como ele veio vigiar a noite Aí ele deixou todo mundo dentro do galinheiro Agora que vai soltar E nada de bicho, não foi meu filho Apareceu não, não foi o bicho E nada de bicho Tem gente não puleira ainda Oi Tem gente não puleira ainda As fêmeas Tem algum ovo aí Meu filho Não Mas tem pono É, tá bom não, né? Banana e cana É Gente do céu Olha o tamanho desse pé de rumã Já tá abutando Já tem, ó Que coisa linda Já tem flor Olha o tamanho Eu vou mostrar para vocês também A jabuticaba Que foi oito dias Sábado Hoje é Terça Aí eu vou mostrar para vocês Como ele tá Gente do céu Gente do céu O tanto que ele já cresceu Essas folhas novas Foi tudo que ele cresceu Gente Olha para aqui O que é que já tem Nesse pé de jabuticaba Olha Vocês viram que ele não tinha fruto Tá cheio de fru, ó Cheio de fru Uma maravilha Pensa numa coisa boa A gente fica tão feliz com isso E aquele dali Quando eu abro o bico Esses buracos aqui Eles esquifam Na lona Então é isso, meu povo Eu já tô vendo um vestígio de fogo Lá na casinha O homem já fez um café Já tá fazendo um cafezinho Com certeza Eu vou lá ver o que ele tá fazendo Tá escuro ainda, meu filho Você já tá no fogo No café Já fez um cafezinho aqui Já tem uma baguncinha aqui de ontem Vai fazer uma comidinha pra ele Porque ele é assim Acordar cedo pra comer É o costume de trabalhar no campo, né Um pequeno da sua Aí acordar cedo pra comer E eu vou comer jaca Vou comer jaca Jaca mola, uma delícia E fazer um quarentinha, né É, fazer um quarentinha Pra encher o bucho Porque o dia O dia é longo E eu vou terminar o vídeo pra vocês Certo, meu povo? Eu gosto de dormir aqui, gente Porque Aproveitei a metade A porção do dia, né Pela manhã Sim, e ontem Ontem foi por que Que a gente dormiu aqui? Passou a noite toda Eu me acordei uma hora Cadê o homem? Não existia uma aqui na cama O homem tava num Passou a noite toda Num Num galinheiro vigiando Que tem um bicho misterioso Que tá rondando aqui o sítio Ele descobriu que tem um bicho misterioso Aí sempre vai vigiar o bicho Até tu cair Embora que ele desconfia De algum bicho conhecido, né Adô? É, mas... Não é não Gigi não E antes que alguém aí pense que é negro Não é negro não, viu Minha gente Foi antes de negro, viu O Michel foi antes de negro O negro é um cachorro que jamais Ele nunca mexeu Ele é um cachorro de ano Da família Nunca mexeu não Mas antes quando a gente Quando ele vê algum cachorro Mexendo algum bicho Ele abaixa a cabeça Quando vê algum bicho Fazendo coisa errada Agora a gente tá desconfiado do Gigi Mas aí Porque assim Rasga a estela Entra no galinheiro E faz um Só não come, né A das galinhas Não come as galinhas não Mas tem uns pintinhos somendo aqui É Pintinho novo Aí ele tá desconfiado de algum bicho Acha que é algum bicho Algum furão Alguma raposa De vez em quando Que some um É De vez em quando Mas tá aparecendo Aí ele tá vigiando Pra ver quem é E só é de noite, né Adu Que se some É Só é de noite Então é isso Vou terminar o vídeo aqui Pra vocês, certo Eles dois ali Dormiram lá Na beira do lago Na beira do açude Agora que tão chegando Tão chegando Tudo faceta De um milhinho, né Adu É E nada de entrar no lago Então logo investigando Prestando atenção Ó Tá vindo Então Ele jura que é uma praia Deixa ele ver Ele tá vindo Não, meu milhinho Não vai dar pra ver Mas se desportar no lago É Hoje, mãe, se eu não lago Graças a Deus Porque chuva sempre é bem-vinda Dona pata e seu pato Então é isso Vai botar ração pro peixe Cheado É, mas tem uma garrafa aí Só que ela não tem capa Aqui já fica só faceira Ao fim do dia Então meu povo Então meu povo Esse é o vídeo de hoje Vim aqui terminar o vídeo pra vocês Acordei cedo pra ver se conseguia gravar o Nascer do Sol Mas hoje até essa hora não tem sol Tá tudo inovado Graças a Deus vai chover Mas outro dia Quem sabe gravarei, né Gravarei só o luar E ontem foi uma noite linda De lua A gente passou até um tempo Aqui na rede Porque tava muito linda a noite Pense numa noite Você tá aqui nesse lugar Olha, pense Só quem já viveu pra saber E agora eu vou terminar o vídeo aqui Mandando um beijo pra todo mundo Abraço bem apertado pra todo mundo E um cheiro, meu povo Hoje não vai ter beijo específico de nome Porque tem um que ler os comentários e anotar, certo? E o meu café da manhã hoje vai ser Ele, o café O fogo já tá feito Já fez o café fazer um 40 Pra ele comer E eu vou comer jaca mole A gente tá ali já abrindo Vai ser o meu café da manhã hoje Bora, meu povo Tomar um cafezinho maior Com a dela E tem gente que diz assim É, cara, jaca mole Mas eu amo, viu? E ele vai buscar longe essa jaca Pra gente comer Aqui Que delícia Eita, meu filho Tá bom, não tá? Delícia Tá bom, tá bom Tá bom Eu não vou comer também Então é isso Essa jaca é muito doce Só mel Então é isso, meu povo Até o próximo vídeo Tchau, meu povo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau